Até ora, eu não sei bem pensar que a lei de defesa própria realmente é uma lei de defesa própria. Então talvez se me avisa, escrevi mesmo uma carta para proponer para estudar, mas não está sendo aqui como avisa dessa que eu estou escrevendo, mas estudar é possibilidade, ou pode condicionar um sumamente estrito, comerciante não tem arma para defender a mesa do negócio. Então eu estou estudando, por exemplo, na Canadá, na Canadá, quando eu comprei com a América, eu tenho, por exemplo, um long arm, um long gun. Então um long gun não é evitar que o corpo não seja como um corpo não seja como um corpo. Então um long gun não é bom para defender a mesa.